Teste do rádio Postron modelo SP-2210UB Vamos primeiro a função Bluetooth, colocando o rádio na posição auxiliar, através do botão Mod. E esse modelo foi implantado em uma placa Bluetooth interna. Vamos realizar o teste da placa Bluetooth. O aparelho na posição auxiliar. Vamos em ajustes, Bluetooth. Ligar o Bluetooth. Fazer a pesquisa de dispositivo. Ele achou algum dispositivo aqui, vou clicar em cima. Já nomeou. E já está conectado. Agora, só selecionar uma música. Já está emparelhado com o telefone. É sempre bom salientar que esse modelo está equipado com a placa receptora. Se alguém procurou no YouTube um vídeo relativo a esse aparelho procurando a função Bluetooth, ele não vem de fábrica. Ela pode ser implantada, colocando a placa interna, ou então como outro vídeo que tem aqui no meu canal desse mesmo modelo, pode ser conectado externamente na entrada de auxiliar. Eu uso um conector P2 aqui na frente e alimentar a placa receptora de Bluetooth pela entrada USB. Nesse caso aqui, todo dispositivo está dentro e no decorrer do vídeo, mais para o final, eu vou mostrar como foi implantada a placa Bluetooth internamente nesse aparelho. A mudança de música é pelo telefone. Também pode ser controlado o volume no telefone. Ou, as funções de áudio podem ser alteradas aqui. Grave. Agudo. Balanço, na esquerda ou na direita. Fader, front e rear, frente e traseiro do carro. Load. Reforçador de graves, médios e agudos, até a proporção da metade e volume, mais ou menos. Então, grave, agudo, balanço. Fader, frente e traseira do carro. Load, liga e desliga. E um equalizador de fábrica com flat, pop, rock, glass. Mas sempre as configurações manuais de grave, médio e agudo, quando ajustadas pelo usuário, fica bem melhor. Nesse caso aqui, essa função de equalizador desabilitado e com a função de equalização manual, os ajustes sempre encontram a melhor solução. Já que é o usuário que regula de acordo com o seu gosto. E não com os pre-ajustos de fábrica. Então, aqui ele está no ajuste personalizado. E aqui, ele está no ajuste pré-programado de fábrica. Essa é a função Bluetooth. As outras funções são USB. Aqui, ele já está operando no modo USB. Aí, você tem controle no painel de música para frente, música para trás. Aqui, no display, apertando uma vez, é mute. Ainda tem as funções. Aqui, tem a tecla de atalho, equalizador. Pausa. Introdução. Só toca as introduções de cada música. Repeat. Repete todos os arquivos. Repete só a música. Random. Busca aleatório de música no disco. Aqui, desligou o random. Pasta menos e pasta mais. Se tiver mais uma pasta no disco, ele vai tocar as outras pastas e mostrar as músicas que tem na pasta. Aqui, o mute. Aqui, um atalho para o load também. Aqui, um atalho para o load também. SD. Leitor de cartão SD. aurait mountains do Car. Aqui, um atalho para o container do ar. O jeu do teu caramá com um atalho. Talho para virla. Tch. Tch... música 4 música 5 música 6 e logo em seguida eu decorrei minutos e segundos da música tocando o botão mod aqui passa para auxiliar que é o que é o função bluetooth e agora função rádio a função rádio tocando a lupa e faz uma busca automática de emissoras procurando as emissoras mais fortes até as emissoras mais fracas e colocando a memória de 1 a 6 continua procurando e memorizando terminou a programação ele gravou essa emissora no 1 2, 3, 4, 5, 6 tá aí a programação feita da mais forte até mais fraca emissora em potência na região aqui da mesma forma que pode ser acionado as memórias que ele gravou aqui também pode fazer busca manual no mesmo botão que faz buscas de música no USB ou no cartão essa é a busca para frente e aqui eu retorno ou volta na memória de novo são 6 emissoras na FM1 apertando o botão Band mais 6 na FM2 e mais 6 na FM3 continuando aqui apertando o botão Mod ele foi para USB novamente ou cartão SD ou Bluetooth pela função acelerar e novamente a rádio e aí 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 as funções do aparelho postão com a placa Bluetooth internamente instalada e aí 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 e essa é a aparência da configuração traseira do rádio conector padrão 32 vias e aí e aí e aí é e aí o e aí e aí e aí e aí bem compacta e aí e aí e aí colocar uma placa receptora de Bluetooth no SP-2210UB da Pocitron. É um rádio bem compacto, tem quatro parafusos aqui. Esses quatro parafusos já foram tirados. Por ele ser bem compacto, o espaço interno é mínimo. Mas, a placa de recepção Bluetooth também é pequena. Então, é só encontrar um cantinho onde não atrapalhe nada, um feche curto e fique bem fixa. Eu encontrei esse canto aqui. Dá para colar com a fita dupla face 3M aqui nesse canto. E quase que já fica sozinho. Dificilmente vai cair. Se cair, ela vai ficar pendurada em cima de uma peça plástica que não vai fechar curto. Existem aqui lugares que dava para colocar também. Aqui embaixo, ou aqui. Mas aqui parece o canto livre. Que menos pode causar problemas. Então, a próxima parte é fazer a ligação. Canal direito, right, canal esquerdo, left. 5V que alimenta a placa da entrada USB. Descobri o ponto de alimentação aqui por trás, de 5V. Descobri as duas entradas do canal direito e esquerdo da entrada auxiliar. E o aterramento, que é comum, tanto da entrada e da saída de som aqui, quanto da entrada da alimentação, são o mesmo negativo. Pode ser conferido como teste. Essa placa já tem até as conexões. Se o cara quisesse usar um P2 ou um micro USB, mas no caso aqui as conexões vão ser feitas com fio por dentro do rádio, direto na placa. Eu vou mostrar todo o processo de solda. Eu vou colocar o fio. Eu vou colocar a cola, fixar. Para tornar o vídeo menor. Mas esse vai ser o procedimento. O POSITRON 2210UB. Eu já tenho um vídeo no canal com um POSITRON desse que eu fiz uma conexão externa. Com uma placa receptora Bluetooth, tipo dongle. Conectado através de cabo aqui na frente. E conectado na entrada USB, tudo externo. Nesse eu vou fazer interno. Para tornar possível mais essa função no rádio. Ficando o rádio mais moderno. O mais desejado pelo público. Que hoje todos querem a conexão Bluetooth. Nos equipamentos de som automotivo. Então está aí a placa, o rádio. Vamos iniciar o processo. Está aí a placa já fixada. Aterramento feito lado-lado. Já no conector de antena. POSITIVO. Vindo para o conector USB. 5V. E na entrada auxiliar frontal. Cão esquerdo e canal direito. Estes dois pontos ali. Então é só fazer os testes. Do aparelho. Vamos fazer o primeiro teste de funcionamento. Ligar a fonte. Ligar o aparelho. Colocar no modo auxiliar. A placa já tem um LED piscando. Indicando que está acionada. E pronto para a sincronização. Do Bluetooth. Vamos pegar um celular. E nos ajustes do celular. E no item de Bluetooth. Acionado o Bluetooth. Pesquisar o dispositivo. Ele achou um dispositivo. Vou clicar em cima. Ele já nomeou. Pareou. E deu um tom de acesso. Nos alto-falantes conectados no rádio. Agora eu posso. Abrir um arquivo de música dentro do telefone. E o som já está saindo. Controle de volume. Tanto no telefone. Quanto no aparelho. Mas para avançar música e retroceder. Somente no smartphone. Quando está sincronizado. O LED para de piscar. O LED para de piscar. Vou desconectar. Ele deu um bip. Desconectou. E começou a piscar de novo.